Estreou nos cinemas o filme Space Jam 2, a continuação lá do filme dos anos 90, onde o Michael Jordan jogou basquete junto com os Looney Tunes. Agora é a vez de LeBron James. E aí, será que o filme é bom? E pra você saber se o filme é bom ou não, fica comigo aí até o final do vídeo. Vai, nerd! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo eu vou comentar, colocar minhas impressões sobre o filme Space Jam 2. Mas antes... Eu peço pra você que não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, de filmes, séries, heróis, se inscreva aqui no canal, ajude o crescimento do canal aqui dentro do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que eu colocar algum conteúdo aqui na plataforma, você será notificado disso. Estreou o filme Space Jam 2, um novo legado. Dessa vez, não foi com o Michael Jordan, e sim com a estrela da vez da NBA, o LeBron James. Este filme, ele é um filme bem diferente lá do filme, onde foi feito junto com o Michael Jordan e o Looney Tunes. Ali no filme do Michael Jordan, foi feita a animação dos Looney Tunes com a animação 2D, somente com o Michael Jordan ali, feito as filmagens no fundo verde, né, pra colocarem ele depois digitalmente, ali na edição. E junto com o Bill Murray, o Bill Murray pra trazer aquele lado cômico mais pro filme, junto às Looney Tunes. O filme ali funcionou bem, ele até é considerado um filme cult pra época, né, por ter essa mistura dos desenhos, junto com a realidade, então ele é meio considerado um filme cult. Isso porque ele não é aqueles filmes que você fala, nossa, que filmão. E quiseram fazer uma continuação, recriar esse filme com a estrela da vez da NBA, que é o LeBron James. Olha, eu acompanho só um pouco... Mentira! Eu não sou aquele fã, assim, do de NBA ou não, mas olha o que eu assisto um pouco, esse cara, ele joga muito mesmo, mas joga bem mesmo, ele tá no Lakers atualmente. Mas como uma atuação, e vou deixar mais pra frente pra nós falarmos disso. Eu fui assistir o filme procurando um pouco de nostalgia, pra relembrar um pouco daquele filme dos anos 90, onde nós vimos o Michael Jordan no filme, eu lembro que eu era garoto ali, eu assisti o filme mais por causa do Michael Jordan mesmo, que ali sim, mesmo sendo garoto, eu acompanhava a NBA ali, gostava mesmo, realmente. E eu falei, nossa, vou ver ele junto com os desenhos favoritos, Pernalonga, Patolino, Piu Piu, foi animal, o filme ali pra mim foi legal. Mas assim, pra quem tá ainda no cinema, querer procurar essa nostalgia, não vai encontrar, sinto muito, não vai encontrar mesmo. Puts, cara... Esse filme, Space Jam 2, ele é totalmente diferente do primeiro filme. Lógico, e hoje em dia temos uma tecnologia melhor do que tínhamos lá nos anos 90, é fato, mas eles abusaram e usaram mesmo dos recursos tecnológicos, não vou mentir, isso ficou muito bom no filme. Essa é a diferença do primeiro, a questão de tecnologia. Isso me chamou muito a atenção no filme, foi o que eu gostei mais, porque o visual do filme ficou bonito, ficou lindo, realmente, não vou mentir, ficou muito bonito. Que bom! Mas assim, se você procura aquela nostalgia dos anos 90, não encontra, mas se você é um novo público, se você não assistiu aquele filme, ou até a molecada de hoje em dia, que gosta de games, gosta de animação, desenho, filme, série, é um prato cheio esse filme, é pra pegar esse novo público, essa nova geração, esse filme é pra isso, pra pegar essa geração e não trazer aquela geração anterior, porque assim, eu só assisti, achei um filme divertido e nada mais, não é um filme que vai sair estudando fogos, o melhor filme, vai ganhar um Oscar, nada desse tipo. É, tá bom! Tanto é pela atuação. O Lebron James, por ele ser um jogador de basquete e não um ator, a interpretação dele ali é bem ruinzinha mesmo, me desculpa falar assim, mas a atuação dele ali é bem presa, bem ruim, mas podemos exigir dele, porque ele não é um ator, ele não estudou pra ser um ator, ele treinou a vida inteira pra chegar onde ele tá, pra ser um dos aços da NBA, então temos que reclamar. É verdade. Temos um filme, um ator, uma estrela aí da Marvel, que interpretou a máquina de guerra, o Don Shedon, ele faz o vilão nesse filme, ele é um algoritmo da Warner. O filho de volta é você jogar basquete com o Pete, manda esse bobão pros cancelados. Então dá a entender que a Warner é uma vilã contra o Lebron James, onde sequestra o filho dele, ele fala, não, nós temos que disputar uma partida de basquete, senão vocês ficam aqui dentro do algoritmo, dentro do servidor da Warner para sempre, agora se vocês ganharem, vocês saem, vivem a vida de vocês normal aí fora. Mas assim, eu não vou dar spoilers, porque vocês vão entender, só quem vai ver o filme vai entender como eles foram parar dentro do servidor da Warner, a viagem, mas tudo bem, não foge, é um filme, é um filme ficção, e ele entrega bem o papel, isso não tenho que mentir. Agora a melhor parte do filme é o ato final do filme, onde é o jogo, o Space Jam. Aí tem mesmas diferenças com o primeiro filme. O jogo de basquete não é um jogo de basquete com aquelas mesmas regras que conhecemos, tanto da NBA aqui no Brasil, até do primeiro filme do Space Jam. É um jogo mesmo que parece um game, parece um videogame, tem poder lá, tem onde você pisa, dá um pulo maior, a pontuação vale 500 pontos, 600 pontos, é bem diferente mesmo. Não tem como eu explicar para vocês, somente assistindo. Mas a plateia, a plateia tem as referências, tem muita, mas muita referência mesmo, até no decorrer do filme, antes do jogo, quando o LeBron e o Pernalonga ali estão recrutando o seu time de basquete, tem as referências já de Game of Thrones, Matrix, tem a referência também de Harry Potter, tem bastante essa referência que mostra dentro do servidor da Warner. Aí já no ato final, voltando para o jogo, a plateia, quem que o algoritmo traz? Não sei. Traz todo esse mundo, você vê o pessoal ali, os vilões, até os personagens principais. Lógico que não são os atores que interpretaram os personagens principais, mas você vê a Trinity do Matrix, os vilões do primeiro filme do Batman, onde foi o T. Burton que dirigiu, você vê o pessoal do Game of Thrones, você vê do Harry Potter na plateia. Tem muita, mas muita referência mesmo, os Fleastons, os Jetsons, tem ali, se você pegar o filme para assistir, para ver referência, tem que ir pausando, dar o play, vai pausar o play. Para ser sincero ali, eu acho que tem mais de 500 referências nessa plateia do jogo final. Porque eu prestei mais atenção na plateia do que ficar vendo ali mesmo o jogo, para falar a verdade. Gostei demais do filme, só por esse motivo é a diversão. Agora, referente à atuação, história, o filme deixa a desejar mesmo. Agora, para pegar, conforme a parte nostálgica, eu quero relembrar um pouco do outro filme, realmente não teve. Sinto muito, quem vai assistir não teve. É mesmo para pegar essa nova geração, pegar as crianças, essa nova geração que gosta de games. O filme foi feito mais para esse tipo de público. Agora, eu não assistiria o filme novamente, fato. Agora, se você estiver afim de ir no cinema, para até matar a saudade do cinema aí, de repente, do que está acontecendo no mundo, é um filme que vale a pena, para diversão mesmo. E você aí que está vendo esse vídeo, que já assistiu o filme, comenta aqui no vídeo, aqui embaixo, o que você achou do filme, o que você achou do LeBron James no filme, da turma do Looney Tunes. Eu gostei mais das referências no filme. É isso, pessoal. Essas foram minhas análises, minhas impressões referentes ao filme. Sem spoiler, se eu dei algum spoiler, bem de leve. Foi bem de leve, sutil, que vocês não vão sentir muita diferença. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, só para ajudar com o crescimento do canal, para bater a primeira meta aqui do YouTube, onde tem que atingir mil inscritos no primeiro ano. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu colocar um conteúdo aqui no ar. E eu vou deixar dois vídeos aqui nos cards, para você escolher um e continuar assistindo aqui o canal. E até o próximo vídeo. Vai, nerd!